Música 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 Deixa a minha vida com você Vida sempre com você E aí de amanhã eu faço tudo Eu sou a tela de fazer Amor é mais que tudo Eu só quero te fazer Amor é mais feliz do mundo Eu sou a tela de fazer Amor é mais feliz do mundo Eu sou a tela de fazer Amor é mais feliz do mundo Eu sou a tela de fazer Amor é mais feliz do mundo Eu sou a tela de fazer Amor é mais feliz do mundo 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 Agora me diz o que a gente faz Trabalhar atrás Trabalhar as notas O que para mim nós Será que é igual a tempo Se eu tivesse uma máquina do tempo Eu levaria Naquele momento eu te conheci E te faria feliz Ontem vez Outra vez Eu deixo tudo pra você A receita do que vai ser Sem tempo pra eu te voltar Pelo que eu venho perder Eu deixo tudo pra você A receita do que vai ser Sem tempo pra eu te voltar Pelo que eu venho perder Pra eu esquecer Eu deixo tudo pra você 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.